E aí teve aquele episódio que tu, porra, arrumou um problema com o motoboy, deu uma bica na motoca dele, estourou o celular do cara no chão. Os caras depois foram lá, eu ouvi também. Os caras foram lá, picharam tua casa inteira, o cara... Quebraram a porra toda lá. É. Era o quê? Era a trembolona ali, cara? Você sabe que muita gente fala isso. E vamos concordar que seria mais fácil pra mim também falar que é? Total, né? E não é, mano. Seria uma desculpa merda, mas... Mas seria uma desculpa, né? O que acontece? Eu vi o teu vídeo pedindo desculpas e, sinceramente... Eu falei até pro moleque aqui. Cara, eu gostei. Porque a primeira coisa que você falou foi... Não tem justificativa pro que eu fiz. Eu sei que eu tô errado e, porra, tentei entrar em contato com o cara, não sei o quê, o caralho. Achei, cara, que foi maneiro. Tá ligado? Porque, de fato, não tem justificativa mesmo, né? Pois é, mas o que eu não sei é o que aconteceu. Tá ligado? É porque, assim, já começando com isso que você tá falando, né? Não tem justificativa. É o famoso jargão, né? Um erro não justifica o outro. Então, a questão foi e eu só chamei o cara porque eu tava atrasado, eu precisava sair e, meu, precisava buscar... Gente, não era tipo lanche, era carne do açougue. E eu pedi pro cara pegar no açougue exatamente porque eu falei, mano, bicho, o açougue é, assim, era na quadra de cima de casa. Quando eu coloquei no app, eu olhei e falei assim, meu, em 10 minutos o moleque chega. 10 minutos é o tempo de eu me trocar, eu vou conseguir, meu, perfeito sair no meu horário. E aí, brother, tipo, o cara demorou pra pegar a parada, tipo, sei lá, acho que demorou uns 10, 15 minutos pra sair de onde ele tava, que o app mostra, né, o mapinha ali e tal. E aí eu já tava atrasado. Aham. Falei, caraca, meu. E aí eu mandando mensagem pra ele, meu, e aí, você vai pegar a parada? Bom, se você não for, me avisa, que aí eu vou, sei lá, eu peço outro. E ele, não, peraí, tô indo, peraí, tô indo. E, mano, em 20 minutos. E foi passando. Aí, daqui a pouco, ele pegou e ele começou a se afastar, velho. Mas, tipo, não é se afastar, tipo, pouco. Ele começou, tipo, a se afastar pesado, assim, sabe? E aí a galera fala, porra, o cara se atrasou 10 minutos. Não, mano, ele demorou mais de uma hora pra chegar. Depois que ele pegou, ou seja, juntando tudo, ele demorou mais de uma hora e meia. E eu tinha compromisso. Então, aí tem um outro ponto que é importante, né? Que, porra, enfim, o erro não justifica o outro. Quando ele pegou a card e começou a se afastar de casa, eu comecei e falei, mano, traz o bagulho pra mim, velho, eu preciso sair, brother. E aí ele, não, mano, agora você vai ter que esperar. Falei, mano, tipo, traz a parada. E ele foi super folgado, assim, nas mensagens. Ok, irmão, tá tudo certo. E aí, na hora que ele chegou, eu simplesmente peguei o celular da moto dele, tipo, quebrei o celular, tá ligado? E derrubei a moto. E foi isso, saca? E aí volta a dizer, faria de novo? Nem a pau. Mas, quando eu olho pra trás, irmão, a primeira coisa, eu aprendi tanto com isso aí, velho. Muito, muito. Então, quando eu olho pra essa situação, enfim, as coisas ocorrem e tal, caraca, mano. Sabe, obrigado por tanta coisa que eu aprendi. Que, possivelmente, eu não aprenderia se não tivesse vivenciado isso. De novo, nada justifica, não deveria ter feito. Depois de... Porra, quando a ficha caiu, mano, tentei entrar em contato com o cara, não consegui falar com ele. Aí consegui o contato de um primo dele. E aí ele mandava uns áudios pro primo, falando que não era pra falar comigo, que a gente ia se ver na justiça e tal, etc. Inclusive, né, as coisas foram pra justiça. Paguei ele na justiça. E, assim, ele não quis conversa, sabe? E aí você se vê, tipo, caraca, mano, e agora o que eu faço, saca? Tipo, fiz uma merda, tô tentando aqui, de todas as formas possíveis, meu, sei lá, fazer alguma coisa pra aliviar a questão, porque a merda foi feita. Sim, sim. E não consegui. Eu tenho pra dizer que, porra, não é falando, que não é amenizando o problema todo, mas, assim, cara, a gente faz merda. Faz, faz. Eu tenho certeza que o Leandrão já fez umas merda. Duas traseiradas. E um olhinho, e um olhinho. E ainda leva um rolo. Não tem nada pior do que isso pra hoje. E, porra, eu também acho que é justo que você tenha, pelo menos, a oportunidade de se explicar e de falar, e resolver, que nem tu foi. Tu falou, paguei o cara e tudo mais. Irmão, isso devia ser suficiente pra estar resolvido. E, porra, suponho que seja um assunto que tá no passado também, né? A médio, velho. De vez em quando vem. De vez em quando vem. Entendi. Mas, cara, você tava... tava rolando, assim, preparação, alguma coisa? Tu só ficou muito puto mesmo? Eu fiquei muito puto, porque, assim, e essa é uma coisa que, caraca, mexe comigo, velho. Tipo, responsabilidade, tá ligado? Então, imagina assim, ó. Eu combino com você. Fala, mano, eu vou chegar aqui sete horas. Demorou. Aí você tá me esperando sete horas. Aí eu chego oito e meia, tá ligado? E você tinha um compromisso, mano. Ou seja, o fato de eu me preocupar muito com essa parada de compromisso, começou a rolar na minha cabeça o quê? Pô, a galera tá lá me esperando. O Lárcio atrasou. Saca? E aí, mano, começou a rolar tudo isso. Aí rolou essa discussão ali nas mensagens, tá ligado? Tipo... Saca? Putaço. E aí, brother, tipo... Porra, fiz merda mesmo. Saca? Mas foi exatamente esse o lance. Poderia ter ido a pé, Igor, buscar a carne. Não fui, por quê? Porque não tinha tempo. Chamei o cara, por quê? Porque eu vi no app que daria tempo. Saca? E aí tudo começou a acontecer de um jeito. Eu falei, caraca, mano. E aí, depois que ele tinha pego a carne, ainda rolou na minha cabeça. Porra, eu vou cancelar, então. Mas, mano, o cara já tava com o bagulho. A galera do açougue já tinha até mandado... Ah, inclusive, a galera do açougue já tinha mandado a placa da moto e tal. Enfim, né? E... Puta, não tinha mais o que fazer. Mas, mano... É o que eu falei, velho. Tipo, aprendi tanto, brother. Esse bagulho fez... Pra você ter noção... E, lógico, né? Eu faço análise há muitos anos já. Mais de seis anos. Levei isso pra análise e consegui aprofundar uma porrada de conteúdo, assim. Ressignifiquei um monte de coisa. Então, hoje eu olho... É o que eu falei. Caraca, obrigado, Deus. Tipo, foi uma puta parada turbulenta, assim, e tal. Tipo, momentos muito rock and roll, assim. É... Imagina o... Os caras chegando em casa, tipo, sei lá. Trinta, quarenta motos e soltando fogo, jogando pedra. Porra toda. Eu tava em casa, velho. Imagina o abalo psicológico. Pra você ter noção, depois que aconteceu isso, eu saí de São Paulo e falei, mano, vou passar o fim de semana fora de casa. E eu lembro que eu fui pra uma pizzaria e aí vem a mente do psicanalista, né? Eu fui pra uma pizzaria e sentei ao lado da janela que eu conseguia ver os motoboys. E aí, irmão, eu olhava na cara deles, assim, no olho. Pra conseguir ressignificar. Pra conseguir ver ali, tipo, pais de família. Tá ligado? Tinha um tiozinho que tava fazendo o corre dele. E eu ficava pensando, mano, esse cara, ele deve tá ganhando dinheiro pra alimentar a família dele. Mulher, filho e tal. Pra ressignificar o quê? O motoboy. Porque eu ouvia barulho de moto, mano, me dava um negócio, velho. Imagina, eu dei no de casa, os caras, mano, destruindo a parada. Sabe, cara? Então, a minha mente ficou muito foda, assim, com o motoboy. Então, eu fiz isso e fiquei olhando os caras pra conseguir, mano, sabe? Mudar aquela parada na minha cabeça. Que, meu, tipo, do mesmo jeito que eu tive um momento ruim ali, eu fiz algo ruim, a galera que foi lá também, velho. Sei lá, tava num momento ruim, comprou a treta, sem saber muito bem o que aconteceu, ou então sabendo, enfim, tipo... Então, um comportamento não define uma pessoa. Então, eu tenho certeza que essa galera que foi lá, fizeram isso e tal, possa interpretar hoje como uma coisa ruim, mas essa galera faz coisas boas pras outras pessoas também. Aham. Em alguma situação, pra mãe, pro pai, sei lá e tal. Então, eu precisava ressignificar isso e, tipo, mano, foi só o momento da pessoa. Mas foi uma treta, brother. Quando é que tu começou a fazer análise? Mano, análise é a parada louca que é assim, ó. Pra conseguir contextualizar legal, você vai entender. Quando eu era moleque, eu fui mecânico. Por quê? Porque eu curtia carro. E aí, eu pirava em carro e, mano, queria entender como é que o carro funcionava, tá ligado? E aí, fui estudar mecânica. Fiz Senai, a porra toda e tal. Aí, comecei a treinar. Fui, caralho, eu quero saber como é que esse negócio funciona. Fui fazer educação física. Comecei a dar aula de personal e comecei a perceber que as pessoas pensavam de forma muito diferente. E, porra, você aqui, você pode falar disso como ninguém. Sim. Não é? É. E aquilo começou a me fascinar muito, velho. Porque até então, pra mim, era meio que novo. Tipo, entender, porque o personal fica uma hora com a pessoa. E, meu, a galera conta muito a coisa da vida. O personal sabe da vida do aluno muito mais do que qualquer pessoa da família. Você pode ter certeza disso. E aí, comecei a me fascinar muito com aquela ideia. Cogitei fazer psicologia. Mas eu confesso que eu fiquei com preguiça da graduação. Cinco aninhos, né? Fiquei com preguiça. Ah, vou só no psicólogo. Aí, eu falei, porra, comecei a pesquisar e tal, encontrei a psicanálise, que é um curso mais direcionado e tal. Falei, caraca, é isso, velho. E me apaixonei, brother. Tipo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida disparado foi análise. Mas fui estudar, irmão. Cheguei lá, falei, não, eu quero só estudar. Não, mas tem que fazer análise. A psicanálise ortodoxa mesmo, foro de ano e tal, é necessário que faça análise. Entendi. Se você estudar e você não fizer, você não se forma. Não, é preciso fazer análise. Eu não, mas eu não preciso. E eu acredito que essa frase, tipo, ela é universal, né? Era isso que você achava, mas na verdade... Irmão, hoje eu olho e falo, caraca, graças a Deus, eu fiz análise, velho. E faço até hoje, não perco de forma nenhuma, assim. A ponto de estar na rua e não dar tempo de chegar, hoje eu faço online, eu faço em casa. De entrar no estacionamento, estacionar o carro no fundo, ligar o celular, pôr no canto e fazer análise, saca? E eu achava que não precisava. E hoje eu não vivo sem de forma nenhuma. E tem quantos anos isso aí? Pô, já tem mais seis anos, mano. Caralho! É. Toda semana, religiosamente, eu faço análise. Supondo que você seja um ser humano diferente. Pra caramba. Pra caramba. Mas mesmo assim, falho. Ah, todo mundo falha, né? Se não falhar, aí, sei lá, Jesus Cristo. Mas muda muito, velho.